Estamos aqui na inauguração da reforma e revitalização da escola municipal Jonas Corrêa de Arruda Filho e a nutricionista Renata Tim está arrecadando insulinas e medicamentos para enviar para o Rio Grande do Sul e ela vai contar um pouco mais para a gente da arrecadação que ela está fazendo. Bom, a arrecadação está sendo feita em todas as capitais a gente vai enviar para o Rio Grande do Sul, para Canoas e lá tem o Instituto da Criança com Diabetes, o ICD que está sendo atendido 4.900 crianças essas crianças estão sem insulina, insulina é vida eu tenho diabetes, eu convivo com diabetes e sei que um dia sem diabetes eu posso morrer nós estamos fazendo essa arrecadação você pode trazer a sua doação de insulina, insumos, medicamentos, outros medicamentos e alguns pontos que eu vou deixar para vocês o contato tem o meu Instagram nutrerenata.tim e o meu celular também, que é o 19-99793-2589 eu conto com a colaboração de todo mundo, obrigada Felipe Gomes para TV Todo Dia